Então pessoal, na nossa aula de hoje agora, o nosso objetivo, a gente já terminou nossa atividade lá, nós vamos começar um novo projeto aqui, que eu quero mostrar para vocês algumas coisas que dá para a gente fazer utilizando isso, na verdade, igual eu já sempre comento, essa mesma ideia de desenvolvimento aqui, a gente vai utilizar ela para qualquer tipo de linguagem, independente se ela é o PHP, no caso aqui que a gente está trabalhando com o Laravel, se estiver utilizando Java, C Sharp, a mesma coisa, não faz muita diferença não, faz diferença só na forma de codificar, talvez na estrutura do projeto, mas a lógica, o conceito por trás, vamos dizer assim, a arquitetura de desenvolvimento, ela segue bastante esse mesmo padrão. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai montar um novo projeto agora, e esse novo projeto ele vai ter duas áreas, seria como se fosse a primeira área, seria uma página que seria aberta ao público, onde nessa página a gente iria ter como se fosse uma exposição, então pode ser, por exemplo, uma exposição de textos, vamos fazer uma exposição como se fosse de um blog, então a gente vai ter uma área onde a gente vai poder mostrar todos os nossos textos que a gente digitou, esses textos podem vincular imagens nele, etc. E aí, além disso, depois dessa área, a gente vai ter uma área que seria como se fosse a parte de back, que a gente chama de retaguarda, seria onde a gente vai fazer a inserção desses textos, e essa área, obviamente, ela seria uma área restrita, onde a gente iria colocar um controle de usuário para permitir que apenas alguns usuários autenticados acessem essa página, e aí, obviamente, a gente pegaria e dentro dessa parte autenticada a gente conseguiria digitar os nossos textos, colocar nossas imagens e tudo. E aí, esse conceito de ter uma área privada, uma área pública, ele se expande para diversas coisas, a gente pode imaginar como, por exemplo, uma loja virtual, uma vitrine, um blog, igual a gente comentou, uma rede social, sempre ela vai funcionar, pode funcionar dessa mesma maneira. A gente tendo uma sessão que é restrita apenas para os administradores, aonde eles populam os dados dos sites, e aí, depois, uma sessão pública onde os usuários visualizam aquele conteúdo. Tanto é que, se vocês verem, por exemplo, até mesmo o próprio site do IFTM, ele trabalha com uma tecnologia parecida. Se eu pegar aqui, ó, IFTM.edu.br Se eu pegar aqui, por exemplo, cada uma dessas links que a gente está colocando aqui, vocês podem ver que, quando eu clico nele, olha o que ele passa aqui em cima. O ID, que é como se fosse dessa notícia. Se eu vier aqui e trocar esse ID, essa mesma página vai se comportar diferente. Por quê? Porque é um conteúdo diferente. No caso, o 57, provavelmente, não tem. Aqui, o 72, tem. O 70, se eu tentar, por exemplo, aqui o 70, não sei. Está vendo? É outra notícia. Ela utiliza a mesma carcaça, só porque o conteúdo dela aqui muda. Provavelmente, o que é que tem nesse caso aqui nesse conteúdo? Essa imagem, quem que fez esse cadastro, qual foi a data, está vendo? Algumas coisas nesse sentido. Esse texto. Então, a gente vai montar um sistema mais ou menos parecido com isso aqui. Isso aqui, por trás, existe uma pessoa, talvez, a equipe de jornalismo, aqui no caso do IFTM, que fica cadastrando essas notícias, que fica popular neles aqui. E, ao mesmo tempo que elas vão sendo cadastradas, elas já vão sendo exibidas no site. Então, nós vamos fazer alguma coisa parecida com isso. A gente vai ter um site, teoricamente, a gente vai ter, dentro da mesma aplicação, seria como se fossem dois sites, sendo que um, ele vai ser de acesso público, qualquer pessoa vai conseguir ir lá e acessar ele, e outro vai ser de acesso privado, onde apenas as pessoas que têm o cadastro de usuário conseguem ir lá e digitar. E aí, essa pessoa que tem acesso privado, ela vai alimentar com novas informações a parte do acesso público. Então, a gente vai fazer alguma coisa nesse esquema aí. Para a gente poder fazer isso aqui, a gente vai precisar de ter um layout. Então, aí agora a gente pode trabalhar com alguns layouts, inclusive até mesmo o que a gente encontra na internet. A gente pode desenvolver o nosso próprio layout. Ou a gente pode pegar um layout que já existe na internet e utilizar para ele. A gente pode também pegar um layout, se ele for gratuito e permitir, a gente pode fazer alterações sobre ele para se adaptar melhor ao nosso site. e aí vai de cada um. Então, nós vamos vir aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser encontrar dois layouts. Um layout para a gente poder mostrar essa parte pública, que é onde vai ser como se fosse essa exibição das notícias. E um outro layout que seria na parte privada, que é onde a gente vai fazer esses cadastros. Então, vamos procurar aqui... Eu acho que a gente tem no site de templates aqui. Deixa eu procurar aqui no site de templates. Eu tinha um salvo, mas eu esqueci o nome dele. Eu acho que até o pessoal da turma do ano passado eu usei. Deixa eu ver se eu tenho o link aqui na turma do ano passado. Aqui, ó, esse aqui, ó, esse Creative Theme aqui, ó. Esse site aqui é um site legal para a gente poder utilizar, porque ele tem templates gratuitos. Eu vou colocar ele aí no Discord aí também, se vocês quiserem, para vocês irem dar uma olhada. E depois eu vou publicar ele lá também, lá no Classroom, para vocês terem salvo esse endereço aí. Dentro dele, a gente tem uma série de templates aqui, para a gente poder conseguir baixar e utilizar na nossa aplicação. Como eles são gratuitos, a gente pode vir e pegar eles, e inclusive fazer modificações, se a gente achar que não está interessante e tal. Então, basta vir aqui na opção de Free Terms aqui. Então, nós vamos procurar aqui, eu vou dar uma olhada, eu vou precisar de como se fossem dois templates. Um template seria da parte pública e outro template da parte privada. Vou ver se eu acho algum template da parte pública aqui legal. Deixa eu ver, por exemplo. Aí agora, é questão de gosto aqui também, eu não vou dar nenhuma opção. Tem várias opções e tal. Por exemplo, tem esses cards aqui, que se eu quisesse utilizar alguma coisa nesse sentido, a gente poderia trabalhar... Deixa eu ver como é que esse site aqui ficaria. Aqui tem um live preview dele. Está vendo? Tem os cards aqui. A gente poderia colocar como se fosse a frente da notícia, alguns dados na frente, quando passasse o mouse e exibisse o texto. Poderia ser uma ideia. Vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente acha outra coisa aqui. Aí é que vocês vão utilizar a arquitetura. E lembrando também, vocês podem fazer o template, se vocês acharem que nada disso aqui é interessante, ou talvez tenha uma demanda do cliente já específico. Então, vai de cada um. Eu estou procurando alguma coisa aqui, porque é assim, a minha habilidade com design não é das melhores. Então, eu já vou procurar algo já padronizado, vai facilitar a minha vida. Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui, olha. Esse daqui pode ser legal, porque está vendo? Ele tem a foto, ele tem o texto aqui embaixo, e aí se eu clicar nele aqui, ele ainda me daria um detalhe, a gente poderia direcionar para uma outra página. Apesar dessa outra página, ela não está implementada aqui, mas também poderia ser uma ideia. Esse aqui, deixa eu ver o impacto, vamos dar uma olhada. Aqui, esse aqui, meio útil, vamos ver. Esse aqui, na verdade, ele é mais, ó. Mas esse aqui é para e-mail. Vamos dar uma olhada aí, vamos ver. Eu já peguei alguns aqui, depois a gente escolhe um deles. Esse aqui é só para poder escolher mesmo, uma interface que fica legal aí para a gente. Aqui tem esse aqui, já é de desktop, não. Eu vou ver todos esses aqui. Está chegando na última página aí, só já está acabando. Vou dar uma olhada. Por enquanto, esses aqui já são para celular, também já não funciona legal para mim. E esses aqui já são de back-in, já é da parte do cadastro. Então, para a parte visual, ele não vai funcionar legal. Primeiro eu estou buscando o visual. Vocês podem ver que tem muitos layouts sobre a parte que vai cadastrar. Mas da parte de exibir, não teve tantos. Então, nós tivemos esse aqui. Vamos ver aqui, nós temos esse, esse por exemplo aqui, seria uma ideia. Nós temos esse daqui. Temos esse CSS aqui, tal, de rotation. Esse aqui, ele clica para rotacionar. Fechei sem querer. Volta. Então, a gente agora tente escolher algum desses layouts aí para eu poder ir trabalhando. Eu acho que a gente pode, que eu vou escolher esse daqui. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, vai ter, igual está aqui, a gente vai, se bem que para a notícia, igual eu estou pensando, esse aqui não é legal. Esse aqui era mais legal se fosse para uma notícia. Então, talvez a gente pode pegar esse daqui, esse conteúdo aqui e replicar ele várias vezes e depois pensar em montar algum lugar para poder exibir essa notícia. aqui seria tipo, a gente teria uma foto cadastrada, a gente poderia colocar aqui onde está a news, a gente coloca o nosso nome, o nome de quem está fazendo a notícia, aqui o tópico principal da notícia, aqui o subtópico, e aí quando eu clicasse aqui nesse botão de ler, a gente exibiria os detalhes dessa leitura, sobre esse artigo, e a gente replicaria apenas esse tipo de artigo aqui várias vezes. Eu acho que pode funcionar, então nós vamos, nesse slide aqui, nós vamos trabalhar com esse aqui. como ele já está aqui, o arquivo prontinho, é só vir aqui embaixo, clicar em download, ele já vai baixar ele aqui para mim, eu vou precisar de uma conta aqui, eu esqueci de falar com vocês, eu já tinha cadastrado essa conta, é só vocês utilizarem lá o cadastro qualquer aí de vocês, eu já tinha cadastrado aqui com o e-mail do IFTM, aí é só vocês fazerem o cadastro lá. Então eu vou criar aqui uma nova pasta aqui para esse projeto, eu vou chamar ele aqui de, vou chamar ele de notícias, e aí depois dentro desse notícias, a gente vai ter o larval e tal, mas nós vamos criar aqui algumas outras coisas aqui também, que aí eu vou subir isso tudo lá no GitHub. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada templates, e depois nós vamos ter uma pasta para o larval mesmo. Dentro dessa template, eu vou extrair ele aqui, só para mim ver como está a estrutura desse template aqui, está vendo, no caso tem uma página HTML, se eu clicar duplo nela aqui, ele já vai abrir, essa página HTML provavelmente é onde tem já a minha renderização, então eu já consigo vir aqui e editar ela do jeito que eu quiser. Então por exemplo lá, eu quero aquele do read article, é essa div aqui. Então está vendo, ela utiliza o bootstrap, então aquelas mesmas colunas que vocês já estão acostumados lá, com as mesmas classes do bootstrap. se eu quiser pegar, por exemplo, eu vou deletar esse restante, e quero só replicar essa aqui três vezes, vamos só replicar ela umas três vezes aqui, dois, e três, e vamos apagar todo o restante até essa dívida do masonry container aqui, nós vamos apagar todo esse resto aqui. E aí aqui agora, a gente vai adaptar esse layout para aquilo que eu quero, essa masonry container, provavelmente ela está aqui, justamente, se eu vier aqui atualizar na minha index, que você está vendo. Aí já está só aquele meu, aquela minha parte do layout que eu defini, a gente tem inclusive essa parte aí de cima para tirar, mas eu vou tirar ela agora. Então tem esse logo aqui do Curitivo Team e tal, vamos tirar ela aqui também. Então tem essa, esse reader aqui, provavelmente esse reader aqui nós podemos trocar lá aqui depois para alguma coisa, sei lá. E aqui, esse aqui, é aquele link lá em cima do bonequinho lá. Tá? Beleza. Então tem a página aqui. Se eu vier, inclusive aqui, provavelmente tirar isso aqui, ele já vai lá para o topo. Quer ver? Olha lá. Eu posso até deixar essa imagem aqui, depois a gente pode até pensar em colocar uma imagem aqui, alguma logo nossa. Vou deixar aqui por enquanto. Então está vendo? Aqui vocês podem ver que se eu vier aqui agora e copiar mais um desse aqui e colando, ele já próprio, por causa da questão do bootstrap, já vai vir aqui para baixo. Então eu já posso vir aqui, imaginando na programação, eu já posso rodar um for it e aí eu rodar para eu poder criar quantas vezes eu quiser esse artigo aqui e quantos artigos existirem na minha lista do banco de dados. Então aqui já está bem fácil para eu poder utilizar. Basta eu vir aqui e trocar, está vendo, para a imagem que eu fizer o upload. Esse botão aqui eu posso deixar ele como ser do título fixo e tal. E aqui tem os nomes e etc. Então isso aqui já está bem legal para eu poder trabalhar na minha interface agora só eu pegar e aplicar. Obviamente eu vou ter de incorporar esses CSS aqui lá no meu assets, ajustar eles às pastas, porque a gente vai ter algumas pastas fora do lugar e tal. Mas aqui, nesse momento, eu já tenho mais ou menos a minha ideia inicial do que eu vou fazer. Vou trocar esse título aqui para alguma imagem que eu vou querer utilizar. sei lá, tipo, por exemplo, o blog. Eu posso até procurar uma imagem aqui de blog. Aí eu posso colocar qualquer coisa aqui, sei lá. Aí depois a gente vai e faz as adaptações aí, depois a gente até pensa. Vou até colocar uma logomarca do IFTM, acho que vai ficar. IFTM. Isso, vou pegar essa logomarca aqui e vou colocar ela lá em cima. Eu não sei se eu tenho ela sem o fundo, eu queria a PNG sem o fundo. Deixa eu ver se essa aqui é sem o fundo. Senão vai ficar aquele trambolho daquela imagem branca. Acho que tem como eu pesquisar ela aqui. Aqui, transparente. Vamos ver se eu acho ela com o fundo transparente. Será que essa aqui é transparente? Ah, essa aqui é transparente, só que é do campo soberano. Essa aqui já é do Triângulo Mineiro. Então, vou pegar essa daqui, vou abrir essa imagem aqui. Cadê? Não? Não fechei. Eu quero abrir essa imagem aqui. Salvar a imagem como. Aí eu vou colocar ela lá na minha pasta. Onde? C2 pontos. Usuários. Tchan. Aí está lá na minha pastinha do Adal 2. Notícias. Templates. Aí tem uma imagem, uma pasta de assets aqui. Eu acho que é dentro de assets. Vamos ver da onde que ele está pegando aqui. Está vendo? Ele está pegando o MG Hipster. Depois a gente vai ajustar isso aqui, obviamente. Mas... Porque depois isso aqui a gente vai trocar. Mas aí eu vou pegar aqui. Essa aqui que ele está pegando é logo white. Vou vir aqui. Logo white. Substituir. Não, vou até salvar aqui como IFTM. Para mim não substituir. Não. Depois eu tiro só o que eu precisar. IFTM. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Cadê o nosso design? Esse aqui é o nosso local. Está lá. Só que na hora que ele incorporou eu não sei o que ele fez que ele está sumindo esse fundo. Eu não sei se tem algum CSS aplicando sobre essa logo. Deixa eu tirar esse contender aqui só para me ver. Deve ter algum CSS aplicando sobre... Não, na verdade não é o CSS. É que a cor de fundo coincidiu de ser a mesma cor do texto. Então nós vamos ter de procurar lá no nosso CSS aqui aonde que ele muda. Se eu vier aqui em inspecionar deixa eu ver aonde que ele define a cor desse fundo da página. É no container? Não. É no wrapper? É aqui? Não. Então vai estar no body. Aí ó, o background ele tem uma imagem. Esse que é o problema. Está vendo? Essa imagem que está dando o conflito aqui. E se eu tirar o background aqui ele fica esse cinzinho. Então eu vou procurar onde está essa definição aqui do body. Ele está dentro desse arquivo demo.css Então eu vou só vir aqui e tirar nesse arquivo na verdade ele está dentro do presentation essa. Isso aqui ó demo.css Vou tirar o background e a imagem vou atualizar. Pronto. Agora a minha página já está mais ou menos do jeito que eu quero aqui. Eu posso vir aqui também diminuir o tamanho dessa coisa inicial aqui porque eu estou achando que ela está muito grande. Está vendo essa hipster container essa classe aqui ela tem um max widget muito alto aqui. Eu vou diminuir ele. Vamos pôr 200 só para me ver. Não, pôr 2.000 desculpa. Só que a imagem ela diminuiu também. Ela está 440. Tá. Aqui ficou 440. Eu quero que esse espaço inicial aqui eu não sei aonde que está ele. será que é isso aqui? Ah, é que é nessa aqui nesse page description header tem essa page description tem essa page description header tem essa aqui eu vou comentar ela aqui tem que ser barra asterisco e aqui asterisco barra para que? Para que não fique aquele trem enorme lá dentro da cara já começa aqui já está legal agora já diminuiu bastante. Se eu quisesse inclusive deixar aqui e diminui aquela rate deixa eu pôr uns 30 aqui para me ver tá vendo aí já vai ficar menor ainda de acordo com o tamanho que eu colocar aqui vou pôr uns 50 tá bom isso tá ótimo então aqui está mais ou menos o layout da nossa página de visualização não é nada muito bonito não mas é mais para questão de teste vocês quiserem vocês podem ir perdendo mais tempo aqui deixando ela mais estilizada aí vai do gosto de cada um eu quero mesmo com o objetivo da aula agora no segundo momento eu vou pensar aqui agora na minha parte do back-end o meu back-end eu vou ter basicamente nós vamos ter três coisas primeiro nós vamos ter um cadastro de usuários então a gente vai ter o primeiro usuário que seria o administrador e aí a partir dele a gente vai conseguir criar os outros usuários então eu vou ter uma tela para me cadastrar os usuários e depois eu também vou ter uma outra tela para me poder cadastrar as notícias então eu vou ter de ter um menu para me poder transitar por entre essas duas telas eu vou ter de ter uma caixa para me poder digitar o meu login para me fazer o usuário e a senha vou ter de ter um lugar para me poder carregar a imagem vou ter de ver então vai ser várias coisinhas que eu tenho de fazer e além disso aqui depois eu ainda tenho de pensar nesse artigo aqui como que eu vou fazer para me fazer essa tela de leitura do artigo aqui eu imagino que dá para aproveitar essa estilização aqui desse bloco e fazer uma página de visualização que vai ter a imagem lá em cima e esses textos aqui embaixo mas aí depois a gente vai fazer esse vai ser o último momento então a gente acho que eu estou pensando que eu vou fazer ela primeiro porque eu já estou mexendo aqui agora então aqui essa aqui seria vamos dizer assim então nós se vocês imaginarem então nesse momento nós vamos ter três layouts um layout que seria a lista de notícias um layout que seria uma única notícia então eu vou até trocar aqui o nome desse aqui para news esse aqui vai ser quando tiver uma única notícia e mais o layout do background vamos imaginando aqui o que eu vou querer eu vou querer manter isso daqui só que esse cardbox aqui é eu não vou querer fazer ele como sendo um card eu vou querer eu posso até fazer ele como sendo um card mas eu não preciso como eu vou estar lendo apenas uma notícia eu não preciso ter esse loop aqui embaixo e ele também então não precisa que seja tamanho 4 eu posso pôr inclusive um tamanho 10 aqui ó vamos verificar se ficaria legal como é que ficaria esse texto aqui esse aqui é a presentation e agora eu vou pôr aqui a news no caso ele ficou pequenininho o card deixa eu ver se eu consigo se eu tirar esse aqui eu acho que já vai funcionar tirando o card dele aqui é não ficou legal aqui porque deve ter uma estilização nesse card deixa eu tirar esse cardbox aqui tá ficando centralizado provavelmente deve ter alguma estilização no card que deve delimitar o tamanho dele olha lá tá vendo o card ele coloca essa margem bota não ele vai por aonde que tá tá aqui mesmo o card maxwidget isso então eu vou ter de colocar nesse card aqui eu vou ter de tirar a maxwidget dele porque aí eu consigo vir aqui depois de esse aqui e colocar vários parágrafos aqui vamos supor por exemplo se nós tivéssemos a nossa notícia aqui que fosse enorme vamos ver como é que ficaria fica pequenininho assim mas se eu vier aqui no meu card e tirar o maxwidget dele cadê se eu tirar ele aqui ele ficaria uma leitura normal aqui teria no caso de que ficou um na frente do outro tá dentro do parágrafo deixa eu tirar ele do parágrafo aqui só pra mim ver se ficaria legal tá e aí eu tiro aqui do maxwidget deixa eu pôr mais um entra aqui só pra gente imaginar como que ficaria na hora que o usuário digitasse várias coisas aqui é ficaria no caso eu teria pra mim poder funcionar direitinho eu teria de separar esses parágrafos aí se eu trocar aqui com a div será que fica melhor só pra mim só pra mim finalizar essa parte aqui antes de eu ir pra frente eu pôr o pré aqui o ruim é que ele vai ficar dessa forma aqui fica bom também deixa eu pensar aqui então vai ter de separar aqui por um br aqui mesmo na hora que o cara estiver digitando a notícia lá não vai ter muito jeito se eu pôr um br aqui ele vai quebrar ele vai quebrando então vai ter de ser dessa forma mesmo na hora que for digitar lá vai ter de colocar a quebra mas aí a gente pode colocar tipo uma opção de preview onde o usuário clica e não consiga visualizar como que tá ficando e aí ele determina se ele quer colocar quebras ou não se eu pôr vários enters aqui também não adianta né você só vê também não então vai ter de ser alguma coisa nesse sentido aí mesmo mas aí depois nós tratamos isso lá então mais ou menos eu já tenho também a minha notícia eu só tenho de substituir esse card aqui eu vou pegar a classe aqui do demo aí tem essa card aqui onde que ela tá que é na verdade essa.card ela tá aqui em hipstercards.css eu preciso entrar nesse hipstercards.css tá lá e aí qual que eu tô pegando aqui deixa eu ver ela aponta o card mesmo na linha 828 nós vamos lá na linha 828 e aí eu vou pegar esse daqui eu vou criar um novo card aqui que vai ser um card tracinho news que aí eu não vou ter essa max widget nele e nessa página de news eu vou utilizar esse card tracinho news aqui vamos ver como é que ela vai ficar ué não pegou ainda não deixa eu ver ué parece que ele não atualizou minha news eu não salvei não né não funciona o ruim é que vai pegar isso deixa eu pensar aqui peraí deixa eu pensar peraí é porque o card ele deve pegar outras propriedades também como eu quero adicionar é mais fácil que eu adicionar esse aqui eu vou criar uma classe aqui de max widget na verdade o que eu vou fazer é mais fácil eu vou tirar essa max widget aqui do card e aí nesse daqui da principal eu vou colocar um style aqui nele 320 pixels então vamos ver nesse aqui normal nesse outro aqui cadê o presentation normal também dessa forma funciona então beleza então nós temos aí nossas duas telas já ok aqui depois a gente pode adicionar nossa imagem e tal mas vai dependendo do jeito que a gente quiser agora nós vamos pegar e nós vamos fazer um front a parte do back e ainda nós vamos procurar um template aqui que seja mais ou menos parecido vou voltar lá no início aqui e aqui também qualquer um desses aqui que tem esses menus laterais vai funcionar não vai ter muito segredo não eu vou pegar esse aqui só porque esse aqui é do view eu não quero não eu preciso de um que seja esses front-ends aqui por exemplo igual esse aqui que tá pro Lara não tem acho que na primeira página ele tem um legal lá que eu já pego lá também eu tenho que observar isso aqui por exemplo esse aqui é de bootstrap esse aqui funciona qualquer um que seja de bootstrap ele vai funcionar legal pra nós esse aqui tá bonitinho vou pegar esse daqui ele é bem simples aí nós vamos ter aqui se bem que esse aqui foi o que eu usei no ano passado eu não quero esse de novo não eu vou pegar esse aqui então tá vendo aí vai ter aqui as opções do menu aqui do lado seriam os usuários e depois as as notícias um logout e aqui esse restante dessas coisas aqui eu acho que a gente não vai precisar de ter muita informação não a gente pode até fazer um gráfico aqui depois cadastrar o tipo número de notícias qualquer coisa desse tipo aqui mas esse aqui tá legal pra gente fazer é só eu vir aqui baixar ele cadê como é que eu baixei isso aqui nessas setinhas aqui aí tá vendo eu posso escolher aqui ó download e eu vou baixar ele aqui pra gente poder trabalhar com ele também então vou pegar ele aqui e vou dar um extrair ele aqui pra ver como que tá ficando nele aqui repetir só um minutinho que eu vou só ali vai ele rodar e aí e aí e aí Amém. 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 Então, vamos continuando aqui. Eu entrei nele aqui. Deve estar aqui, ó. Tá vendo? Eu já tenho até as imagina public aqui na src que nós temos porque está envio também está em java escrito e seguindo vai funcionar não vai ter ouvido já vou apagar ele não fala em lugar nenhum que ela já vai escrever aqui se quer de viu também esse que é de bootstrap 4 mas ele não é de cadastro se quer de viu a lara eu acho que vou pegar esse aqui se não achar ninguém eu vou deixar ele até aberto e se eu não achar nenhum melhor eu vou pegar esse aí esse aqui também é legal só ficar muito escuro também é que esse aqui também é bonitinho mas isso aqui é de ângulo funciona só mais uma página se não vou pegar esse aqui mesmo tá vendo esse aqui tem uma página de login na hora que ele entra então já tem aquele login lá pra gente se eu vier aqui no dashboard é que ele vai pedir para logar com a paz deixa eu ver esse aqui tá bonitinho acho que vou pegar esse aqui ó soft ui esse não é o que eu tava não né não que eu tava e esse aqui tá legal pegar esse daqui mesmo eu vou clicar aqui na engenharagem engrenagem fazer o download dele eu vou ver se o gratuito já vai vai nos resolver se não nós vamos ter de pegar o vamos ver como que ficou o peixe aqui vão lá signin vamos ver a página de login dele ok legal colocar no nosso aqui nós temos a página de profile que é onde a gente pode cadastrar apesar da gente não vai precisar dessa aqui tanto não mas não vou dashboard aqui é um depois de uma tela table sabendo tem uma tabelinha aqui legal poder gastrar bilinha aqui é uma parte de cartão de crédito cadastro mas a pessoa se eu editar aqui um camarada aqui ele não tem uma página de edição não tem outra coisa e se quer que eles rtl é de árabe então vamos ver aqui no signinho aqui no sign up deve ter uma tela de cadastro então tem aqui dá para gente fazer bem legal esse aqui já dá para mim aproveitar por ele aqui e utilizar ele então vai ser esse daqui mesmo então nós baixamos os nossos dois templates esse outro aqui por enquanto eu não vou me preocupar muito e modificar ele não nesse momento agora eu vou vir aqui vou fazer a criação da minha do meu projeto a gente começar a aplicar os dados lá dentro e aí nós vamos avançando não vou entrar aqui na no coração o php artisan o php artisan é dentro composer cliente project larval barra larval notícias ele vai criar o projeto aí para gente e aí dentro do projeto agora nós vamos começar a vincular esses arquivos que a gente baixo e aí 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 vamos falar dentro de notícias e vamos começar e eu vou tirar aqui do GIT Gn pro ponto envi que normalmente eu faço Vou colocar para notícias e vamos começar então montando o nosso banco de dados. Os usuários, se vocês lembrarem lá das últimas vezes que a gente criou, o próprio Laravel já cria para a gente, então a gente não precisa se preocupar em montar tabela de usuários nem nada do tipo. A gente só precisa se preocupar em criar as tabelas de notícias, no caso, que vão ser lá dentro e fazer as referências para os usuários, tudo ok. Então não tem muito segredo aí não, nós vamos criar a nossa tabela aqui, nossa entidade de notícias e aí nós vamos criar uma outra entidade aqui que vai ser de imagens, porque a gente vai querer depois lá no final, na hora que eu estiver visualizando naquele segundo elemento, eu vou querer que isso aqui nessas imagens eu possa ter mais de uma para fazer tipo um carrossel ou alguma coisa assim, aqueles slideshows que a gente vai passando, apesar de não ter pronta ainda nesse layout, mas depois a gente vai acoplando. então eu vou criar duas entidades, vai ser uma entidade de notícia e a outra entidade vai ser a de imagens. então eu vou vir aqui ó, vou fazer aqui php artisan make 2.model notícia e eu vou pôr o "-m", que eu quero criar a migration dele, e vou fazer a mesma coisa, cadê a minha coisinha de gravar, ah tá aqui, pensei que não tava gravando, deu até um freio no coração agora. beleza, criei notícia, criei a imagem, vou vir aqui dentro de app models, foram criadas as duas lá, tá vendo? imagem e notícia, vou colocar a propriedade delas aqui, uma para notícia, outra para imagem, beleza, e aí agora nós vamos lá nas migrations delas, para resolver a segunda parte. vou vir aqui em database imigrations, eu vou vir aqui em notícias e imagens. observa que ele já cria users aqui para nós também, então eu já vou fazer uma referência lá nas notícias também. então aqui na notícia eu vou querer criar um título, vai ter um subtítulo, vou pôr maior aqui os 300, posso pôr aqui notícia mesmo, né? eu vou chamar ela de texto. acho que aqui eu posso utilizar ao invés de string, eu posso utilizar text, deixa eu até dar uma olhada lá no lara, no migrations lá, que aquela propriedade text, ela permite um maior limite de dados, deixa eu ver aqui se ela existe, o campo text no MySQL eu sei que existe, eu não sei se tem essa propriedade aqui. eu vou trabalhar o texto que é uma coluna de texto que ela tem um volume de tamanho maior, então a gente permite que a gente crie mais coisa lá dentro. e aí eu vou criar aqui uma table, eu quero um int, um forengad, que é para meu cadastrar qual foi o usuário, por quê? porque eu quero saber quem foi o usuário que fez a notícia, então eu vou poder mostrar ele lá também. e aí eu vou adicionar aqui um forengad, igual que a gente fez em análise outras vezes. o nome da coluna, referências da outra coluna, só fora aí, isso, usuário, on, id, e aí depois, referências, id, on, aí a tabela padrão de usuários, ela se chama users. ou seja, eu já criei aqui uma chave estrangeira com o usuário, dessa forma eu quero cadastrar somente, quero salvar o nome do usuário que fez aquele login daquela notícia, dessa forma a gente garante que toda notícia vai estar vinculada a um usuário. para a gente fazer mais ou menos esse aqui, igual mostrei para vocês aqui ó, publicado por, aí nós vamos ter o nome do usuário. data de publicação a gente já tem aqui no timestamp, então a gente não precisa preocupar, nos timestamps a gente já tem a data de criação, só precisa converter de timestamp para uma data e hora normal, mas a gente já tem. e aí a notícia é isso aqui, eu vou trocar aqui só para notícia, só para a questão da colorização, e aí depois nós vamos vir aqui nas imagens, a imagem ela vai ter, que é o id da notícia, porque cada imagem vai estar vinculada a uma notícia, e aí a gente vai salvar a string da onde a gente armazenou ela no nosso, na nossa storage local, então nós vamos fazer o upload, e nós vamos gastar, guardar aqui a url, que vai ser o lugar aonde a gente salvou, e só fazer um forain aqui, referências, primeiro, id on notícia, ou seja, só para fazer a chave estrangeira entre a url da notícia e a imagem. aí se você quiser, vai ter os timestamps, talvez se você quiser se cadastrar até mesmo o usuário que adicionou cada imagem, você poderia colocar outra forain aqui, eu acho que no nosso caso não vai fazer muita necessidade disso não, então vou deixar dessa maneira aqui mesmo. E aí agora nós vamos entrar lá no nosso banco, né? pra gente entrar lá no banco, pra mim poder recriar ele. XAMP Edge E aí nós vamos criar o banco aqui Notícias Olha lá E agora nós estamos no migration aqui Ok, tudo criado bonitinho, vamos atualizar nosso banco e ver Então ele criou a nossa tabela de usuários que é o padrão do larvo mesmo, então vai ter aqui já essa propriedade name Eu nem mexi nela aqui não, eu deixei os padrões do larvo pra não ter dor de cabeça, senão às vezes pode ter algum problema Então a propriedade name aqui vai ser o nome do usuário Aqui vai ter a senha dele, a senha ela é salva com hash Ela não é feita o login, é salva a senha direto não Nós temos a notícia E aí na notícia tá vendo, tem o título, o subtítulo, o texto e mais uma chave estrangeira que é de qual usuário que foi feito E na imagem nós temos o notícia URL e essa notícia ela tem uma chave estrangeira com a notícia pra que a gente consiga cadastrar mais de uma imagem na mesma notícia, no caso se eu quiser colocar 5, 10, o limite não vai fazer diferença Então nós temos aí nosso banco de dados já prontinho Nossa próxima parte agora seria começar a fazer o cadastro Então a gente pegar lá e utilizar aquele template que a gente fez lá, que é o template do P5 Começar a aplicar ele aí pra gente poder estar trabalhando nesse momento Pessoal, até o momento aí tem alguma dúvida? Pessoal, principalmente o Discord, tá todo mundo caladinho Tranquilo até agora também Tranquilo Beleza Então nós vamos fazer o seguinte, pra gente não ir avançando muito rápido aqui Eu vou tentar limitar mais ou menos as aulas desse tamanho Aí na próxima aula a gente já continua No próximo momento a gente vai começar a fazer a parte do front-end E aí nós vamos fazer o cadastro de usuário e o login Na próxima aula vai ser os nossos três objetivos vão ser esse Fazer a parte do back, fazer o cadastro de usuário, fazer o login E a gente vai passando assim aos pouquinhos pra gente ir entregando Como se fossem as etapas do projeto aí que a gente tá desenvolvendo Beleza? Então eu vou começar aqui ó Vou adicionar isso aqui lá no meu GitHub Deixa eu até adicionar ele aqui Criar um GitHub aqui pra nós Nessa aula de hoje Que aí eu vou fazendo os commits também dessa forma Como se fosse cada um dos milestones Que aí depois se vocês quiserem pegar e ver na evolução do projeto E vocês conseguem tranquilo também Deixa eu ver só o padrão que eu tô criando Isso é dao2 Dei lá em 2021.2 Noticias bit Aí nós temos ele aqui Vou entrar aqui dentro git init pra iniciar git add asteriz git commit "-m". Aí nós vamos colocar aqui Criação de módulos Foi o que a gente fez no momento Criação das módulos E depois a gente vai colocando Criação de login E tá evoluindo dessa forma Pra gente poder ter git remote Add origin Aquela URL E push origin Master Pra enviar pra lá Então tá lá a nossa pasta Aí eu compartilho com vocês Esse link e a videoaula Beleza? Então na semana que vem Na quarta-feira A gente continua Lembrem-se que Apesar de vocês não terem aula comigo Segundo e terço é feriado Então é um descanso dos outros professores aí também Beleza? Então se não ficou nenhuma dúvida Nós vamos encerrar Então valeu pessoal Boa noite Boa noite Obrigado.